Rhinoplastia em afrodescendente e asiático ou então também rhinoplastia de aumento de dorso. Então, como é isso? Primeiro precisamos entender o que é o nariz afrodescendente, o nariz asiático. É aquele nariz com uma pele um pouco mais grossa, então precisamos, durante a cirurgia existem passos que conseguimos afinar um pouco a pele. São narizes que tem o ângulo naso labial muito fechado, então precisamos empinar um pouquinho o nariz. É um dorso muito baixo, muito largo, precisamos afinar e ganhar um pouco mais de dorso, aumentar esse dorso, estruturar a ponta para deixar uma ponta um pouquinho mais projetada e mais fina. E afinar também a base do nariz, que é o nariz mais largo. E como pode ser realizado isso? Então, existem várias maneiras de preencher e de aumentar o dorso. Isso pode ser conseguido então com cartilagem da própria costela ou cartilagem de orelha sólida, ou então o que chamamos de charutinho, que é uma cartilagem picada preenchida dentro de uma face e é colocada então no dorso nasal. Tanto uma técnica quanto a outra são técnicas que ficam um resultado muito bom no pós-operatório e que não aparentam, não fica com o nariz estigmatizado ou o nariz com aparência de operado. Então aqui temos resultados então no nariz afrodescendente, no nariz resultado do pós-operatório imediato, lembrando que isso é individual e de cada característica. E aqui um resultado imediato no nariz asiático. Também os dois casos foram aumentados, tanto estruturada a ponta com enxertos, quanto aumentado o dorso. Em nenhum dos dois casos foi utilizado costela, foi usado cartilagem de orelha, da concha auricular. Ok?